Uma falha nos refletores atrasou em 18 minutos o início do jogo entre a América e a Sul no Edigazão. O problema foi contornado e a bola enfim pôde rolar no campo. E é o América que começa mais ofensivo. Kazumba cobra falta pela direita e Gustavo de cabeça assusta a torcida do Camaleão. A resposta adversária vem em seguida com Macaíba avançando neste lance. Pantera estava de olho. Aí veja o que acontece quando Kazumba recebe pela esquerda de Cascata e toca para Rômulo. Pois é, o camisa 9 americano faz o gol que abre o placar aos 18 minutos. O time da casa corre para empatar e tenta com a dupla de ataque. Enquanto o time ao virrubro corre em busca do segundo gol. E ele quase acontece com Mateuzinho perto da meia lua. Cascata também tem iniciativa. O tempo inicial termina sem alteração no placar. Mas no segundo tempo, logo aos 4 minutos, o Açú empata o jogo. Gol de Paulinho. E o que estava bom para o Alviverde ficou ainda melhor quando o árbitro dá amarelo para Richardson. Após falta cometida contra Macaíba, Richardson já tinha outro amarelo e sai de campo expulso. Com um jogador a menos, o América troca Jefferson camisa 11 por Pedro Ivo. Só que o camaleão está disposto a aproveitar a vantagem de ter um a mais em campo e quase marca o segundo gol, evitado por Pantera. Em uma falta cobrada por Paulinho, a bola vai na trave para o desespero da torcida do Açú. Do outro lado, Pantera parecia um paredão, mas não conseguiu evitar o gol de Gilmar Pitbull aos 44 minutos. Confira o lance. Final a Açú 2, América 1. Venceu o jogo em casa ainda por cima, quando o adversário é o atual campeão do primeiro turno do estadual. Isso fez uma alegria muito grande aqui na Digazão. O torcedor, claro, voltando para casa ainda mais feliz. É isso mesmo? Com certeza, com certeza. Aproveitar agora, comemorar bastante, porque realmente foi um jogo bastante difícil. O América veio completo aqui para arrancar esses três pontos do Açú, mas a gente não se intimidou com o campeão do primeiro turno. E aí fizemos um jogo de igual para igual e o resultado com a chance de fazer um terceiro gol no final ali, que dá ânimo para a gente seguir o campeonato e chegar às finais. No primeiro tempo nós viemos para vencer o jogo, saímos em vantagem, criamos algumas situações até para ampliar o placar. Não conseguimos, no segundo tempo sofremos o gol de uma forma que não podíamos ter levado. Foi expulso o Richard, descaracterizou a equipe no sentido de, com dez homens, nós tínhamos aí a possibilidade de uma saída pelo lado, com o Cascate, com o Matheus, mas a dificuldade a gente sabia que seriam grandes. Acabamos tomando dois gols bobos, entendeu? Acabamos parando de criar no segundo tempo, não tivemos força para criar. E nós temos que aceitar que perdemos com a equipe que no momento foi superior. E eu não vejo demérito nenhum em relação a isso.